Galera, adivinhem quem sou eu? Ei, sou eu! Leonardo Bontempo Brandão Então galera, eu tô aqui na minha fazenda Eu tô no restaurante E olha aqui quem tá na minha frente Uma árvore Então galera, este foi o vídeo Espero que vocês tenham... Ah não, ainda não acabou o vídeo não Cabe um pouquinho mais Eu esqueci de falar Que eu tô... Eu não sei o nome da fazenda Mas eu tô aqui com os meus amigos lá da minha casa Ali ó Uma amiga minha lá da casa da Ana Paula Lembra do vídeo? Casa da minha amiga Ana Paula Então Ana Paula é aquela ali Então galera Agora sim que eu vou acabar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se sim, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Tchau 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 Obrigado.